Agora surge um monte de coach, de personal, de nutricionista, de especialista disso, de especialista daquilo Aí depois vão dizer que eu sou grossa, que eu sou arrogante, que eu sou isso, que eu sou aquilo Eu tava aqui, não fazendo porra nenhuma por mim, comecei a correr atrás, tô com os profissionais maravilhosos, entendeu? Que o povo acha que tem que ser um milagre, da noite pro dia eu tenho que aparecer aqui uma gérrima Gente, eu tô malhando pra mim, não tô malhando pra ninguém não Eu tô fazendo por mim, não tô fazendo pra mostrar nada pra ninguém E eu vou no meu tempo, e é assim que funciona Se eu achei que eu não deveria, que eu não tenho o que fazer a bariátrica, eu não vou fazer, ponto Aceitem o que eu escolhi Ah, mas eu acho que tem que achar porra nenhuma Ninguém tem que achar nada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau